Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade, reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. E abençoa a Mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, então, a Tua divina vontade. Venha, ó Divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém? Fia-te. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Mais um dia estamos reunidos diante do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade, apresentá-lo à nossa vida, às nossas intenções, apresentar toda a igreja, às intenções do Papa Francisco, todo o clero, apresentar as famílias que sejam unidas e santificadas pelo nome do Senhor e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentamos os governantes, as autoridades constituídas em dignidade, apresentamos os jovens, as crianças, os idosos, apresentamos os enfermos, os doentes, necessitados e agonizantes deste dia. Apresentamos, Senhor, também as nossas necessidades particulares, familiares, individuais de cada um de nós. O Senhor que conhece o nosso coração, sabe tudo aquilo que nós precisamos. E o que mais precisamos, Senhor, é que a Tua divina vontade reine na nossa alma. Que o Teu reino venha sobre a terra. Essa é a nossa maior necessidade. Embora a maior parte de nós estejamos inconscientes desta verdade. Mas neste momento de oração, nós te suplicamos, Senhor. Revele a Tua verdade, infunde a Tua verdade no coração de todas as pessoas. Sobretudo aquelas que estarão em qualquer momento escutando esta oração, fazendo juntos esta oração. Que o Teu Santo Espírito possa tocar o coração de cada pessoa. Mesmo aqueles que não vão ouvir esta oração, este áudio. Mas que possa, através do orvalho benéfico, receber a infusão da Tua verdade nas almas, na mente, no coração. E que tenha profundamente um desejo de se transformar, de se converter, de conhecer o Senhor para amar-vos. Hoje, rezaremos os mistérios gozosos. Contemplamos esses mistérios da nossa redenção. Esses primeiros mistérios que meditaremos na Tua divina vontade, diante da Tua presença sacramental, Senhor Jesus. Jesus, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador, Esposo da nossa alma. Pedimos a intercessão de Luísa Picarreta, a intercessão dos santos anjos de São Miguel Arcanjo, a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que estará rezando conosco este Santo Terço e também essas orações da Divina Vontade. Pedimos também a intercessão de São José, o Esposo Caxíssimo, da Santíssima Virgem e Pai de Jesus, Pai Adotivo de Jesus. Pedimos a intercessão também de Santo Aníbal Maria de França, de São João Paulo II e de todos os santos e anjos, para que a Tua misericórdia possa ser derramada sobre a terra e nos alcançada, Senhor. Estás aqui, agraciada, posso sentir Teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor, Vem, fica perto de mim Cheiro de rosas neste lugar Maria, aqui está E o Espírito de Deus descerá Cheiro de rosas neste lugar A rainha presente está Pentecostes acontecerá Suplicamos, Espírito Santo, que faça um novo Pentecostes em nós Derrame sobre toda a raça humana o Teu Santo Espírito Para nos santificar, para que esse reino da Divina Vontade aconteça nos nossos corações E possamos ser santificados, possamos ser essa habitação que o Senhor quer ter aqui na Terra Que os nossos corações e as nossas almas sejam essas habitações da Divina Vontade de Deus Eterno e Todo-Poderoso Contemplando agora, também queremos pedir pela paz no mundo, por aquelas pessoas que sofrem calamidades As guerras, as guerras, os flagelos, todas as situações de penúrias mundo afora As pessoas desesperadas, também, Senhor, as colocamos na Tua presença Suplicamos pela intercessão da Santíssima Virgem Que cada um deles possam, mesmo no sofrimento, enxergar a Tua mão poderosa agindo Fazendo, realizando os desígnios que o Senhor tem para a vida de cada pessoa Para a vida de cada ser humano Iniciamos a meditação do Santo Terço Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo divino se fez carne E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Contemplando este primeiro Mistério Gozoso Contemplamos a anunciação Do anjo Gabriel A Nossa Senhora Maria diz a Luisa Eu, sua mãe Me senti Inflamada de amor E em resposta ao amor Do meu Criador Quis formar um único mar de amor Para que a palavra Viesse à terra Eu rezei continuamente E enquanto eu rezava Em meu aposento Veio um anjo Enviado do céu Como mensageiro Do grande rei Ele se apresentou A mim E curvando-se Me cumprimentou Ó Ave Maria Nossa Rainha O Divino Fiat A encheu de graças O Fiat quer vir Está pronto Mas ele precisa Do seu Fiat Para tornar Possível O cumprimento Do seu Fiat Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas Para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós E por todos Quantos Não recorrem A vós Especialmente Pelos inimigos Da Santa Igreja E por todos Quantos são A vós Recomendados E no segundo Mistério Contemplamos A visita De Nossa Senhora A sua prima Santa Isabel Maria diz A Luísa Então deixei Nazaré Acompanhada Por São José E fiz Uma longa jornada Pelas montanhas Para visitar Elisabete Na Judéia Que milagrosamente Se tornou Mãe Na tenra idade Foi até ela Não apenas Para visitá-la Mas porque Estava ardente De desejo De levar Jesus A ela A abundância De graças Luz Amor Que senti Dentro de mim Me levou A levar A vida Do meu filho As criaturas Para produzir Reproduzir Multiplicar Se você Deixar A divina vontade Governar Em sua alma Você também Poderá levar Jesus As pessoas E sentirá Um desejo Irresistível De entregá-lo Aos outros Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O Senhor é convosco Bendita sois vós E bendita sois vós O Senhor é convosco E bendita sois vós E bendita sois vós O Senhor Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Ó meu Jesus Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas Para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Ó Mãe De misericórdia Vinde e socorrei-nos Santa Mãe de Deus Rainha da Divina Vontade Vinde em nosso auxílio E em nosso socorro Ó Mãe Que fostes visitar Santa Isabel Para levar Jesus Para levar a santidade divina Aquela família Aquela casa Vinde também Mãe Com teu filho Com teu menino Jesus Vinde visitar-nos Vinde visitar a nossa alma Mas não somente Para passar um pouco tempo Igual estivestes na casa De Isabel e de Zacarias Mas para ficar conosco Mãe Vinde morar conosco Vinde Habitar na nossa casa No nosso interior Também com Jesus Vinde assim como A Divina Vontade Nós queremos Que vós também Seja conosco Tu que és A cheia de graça A plena de graça Nossa soberana Rainha Esteja conosco Juntamente com o vosso filho Seja na nossa casa O nosso modelo Nossa inspiração A nossa mestra A nossa educadora Aquela que nos ensina O caminho O caminho Que nos leva Até o céu Que é o caminho Do teu próprio filho Que é a vida Do teu próprio filho Em nós Faz-nos Mãe Roga para que nós Por tua intercessão E por teu amor maternal Estes tantos outros filhos Que onde o rei Também vai residir Habitar E reinar Que ele possa reinar Nas nossas almas Assim como Reino plenamente Na vossa alma Ó Mãe Santíssima Ó Mãe Santíssima Ele precisa entrar Na luz do mundo A entrar na luz do mundo Assim como um dia No céu Ele desejou Fechar-se No meu colo Que se tornara céu Agora no colo Que foi O seu céu Ele desejou Mostrar-se As criaturas O heroísmo O sacrifício E a renúncia De uma criatura Por amor a Jesus É de um valor E poder tão grande Que pode criar Uma nova vida Para Jesus Nas almas Portanto Tenha cuidado Minha filha Nunca recuse nada A divina vontade Sob qualquer pretexto O amor nasceu Em meio ao frio De uma noite Sem o lugar Para ficar Desaconchego Sim Palhas pra deitar E ao seu redor Os animais Que ali moravam Mesmo sendo rei Pobre se fez Só por amor Simplesmente amar É o que importa Para quem quiser servir Simplesmente amar É a condição maior Suprema do servir Eis a verdadeira vocação Simplesmente amar Pai nosso que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas Para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Ó Virgem Dolorosíssima Vossas lágrimas Derrubaram O império Infernal Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós E por todos Quantos Não recorrem A vós Especialmente Pelos inimigos Da Santa Igreja E por todos Quantos A vós São recomendados No quarto Mistério Gozoso Nós contemplamos A apresentação Do menino Jesus No templo Maria Diz A Luísa Depois De quarenta Dias Quis o mais Querido Filho Mais Do que Nunca Ardendo De amor Obedecer A lei E ser Apresentado No templo Afim De que Se Sacrificasse Pela salvação De todos Foi a divina Vontade Que nos Chamou A este Grande Sacrifício E nós Prontamente Obedecemos Ouça agora Sua mãe Em suas dores E sofrimentos Que você Não será Poupada Se perceber Que a divina Vontade Exige Esse sacrifício De você Esteja pronta Não perca Coragem Mas Repita Imediatamente O precioso E maravilhoso Fiat Que é O que tu Queres Eu também Quero E deixe Que o divino Coloque Seu trono Real No meio Dos seus Sofrimentos Com amor Inabalável Assim Mãe Nós rogamos Que vós Intercedais Para que nós Também Tenhamos Essa disposição De cumprir Em tudo Na nossa vida A divina Vontade As disposições Da divina Vontade Na nossa Vida No nosso Cotidiano No nosso Estado de vida Onde o Senhor Nos colocou Onde nós Estamos Onde nós Vivemos Para que em tudo Nós possamos Obedecer Que esse dom Espetacular Que é o dom Da obediência Possa ser Também Fundido Nas nossas Almas Para assim Melhor Assemelharmos A Jesus E a vós A Mãe Santíssima Que fostes A Mãe Da Obediência Que fostes Uma Senhora Obedientíssima Obedecestes A Divina Vontade A Deus Em tudo Em tudo Nos mínimos Aos maiores detalhes Da vossa vida A Mãe Santíssima Também Vosso Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Foi O obediente Por excelência Aquele que obedeceu Ao Pai Em tudo Em tudo Nunca fez também A sua vontade humana Sempre fez a vontade Do Pai Em tudo Que assim também Mãe Rogue Para que nós Para que nós Possamos Corresponder Termos Esse desejo Ardente No nosso coração De corresponder A tudo Que o Senhor Dispuser Na nossa vida A todas As suas Todas as suas Inspirações Assim Assim seja Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja Vosso Nome Venha A nós O vosso Reino Seja Feita A vossa Vontade Assim Na terra Como No céu O pão Nosso De cada Dia Nos dai Hoje Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A quem Nos tem Ofendido E não Nos deixeis Cair em Tentação Mas Livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre as Mulheres E bendito Fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre as Mulheres E bendito Fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Ave Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Agora Agora Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre E Bendito Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Glória Ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Por Todos Os Séculos Dos Séculos Amém Ó Meu Jesus Perdoai Nos Livrai Nos Do Fogo Do Inferno Levai As Almas Todas Para O Céu E Socorrei Principalmente As Que Mais Precisarem Ó Maria Concebida Sem Pecado Rogai Por Nós Que Recorremos A Vós E Por Todos Quantos Não Recorrem A Vós Vós Especialmente Especialmente Pelos Inimigos Da Santa Igreja E Por Todos Quantos São A Vós Recomendados Mãe De Deus Derramai Sobre A Humanidade Inteira As Graças Eficazes Da Vossa Chama De Amor Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém E Adentramos No Último Mistério Rososo Onde Se Dá A Perda E O Encontro Do Menino Jesus No Templo Entre Os Doutores Maria Diz A Luísa Depois De Cumprir Nosso Dever No Templo E Celebrarmos A Páscoa Voltamos Para Casa Nós Nos Perdemos Na Multidão Eu Fiquei Com As Mulheres E São José Com Os Homens Olhei Em Volta Para Ter Certeza De Que Meu Jesus Tinha Vindo Comigo Como Não O Vi Pensei Que Ele Estava Com São José Minha Filha Do Meu Coração Materno Ouça Quando Perdi Meu Jesus Minha Dor Foi Extremamente Grande E Ainda Outra Dor Foi Adicionada A Saber Que Eu Te Perdi De Fato Quando Previ Que Você Se Afastaria Da Divina Vontade Sentia Ao Mesmo Tempo Meu Filho E Minha Filha Roubada A Meu Coração De Mãe E Meu Coração De Mãe Sofreu Um Duplo Golpe Minha Filha Se Você Fizer Sua Vontade Em Vez Da Divina Considere Que Você Perderá A Mim E A Jesus E Cairá No Abismo Da Miséria E Do Vício Portanto Mantenha A Promessa Que Você Me Fez De Permanecer Indissoluvelmente Unida A Mim E Eu Lhe darei A Graça De Não Se Deixar Controlar Pela Sua Vontade Mas Exclusivamente Pela Divina Vontade Soberana Rainha Em Vossas Mãos De Mãe Ponho A Minha Vontade Para Que Vós Mesma Como Mãe Purifique-a Embeleze-a E Junto Com A Vossa Amar-ia Aos Pés Do Divino Trono Para Que Eu Não Viva Com A Minha Vontade Mas Sempre Com A De Deus Hoje Para Me Honrar Em Cada Ato Que Você Fizer Você Me Entregará A Sua Vontade Em Minhas Mãos Maternais E Você Vai Rezar Para Que No Lugar Do Seu Eu Você Deixe A Divina Vontade Fluir E Diga Destrua Mãe Meu Eu E Faça Fluir Em Mim A Divina Vontade Destrua Mãe Meu Eu E Faça Fluir Em Mim A Divina Vontade Destrua Mãe Meu Eu E Faça Fluir A Divina Vontade Pai Nosso Que Estás Nos Céus Santificado Seja Vosso Nome Venha A Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai Nos As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai Nos Do Mal Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Amém Cheia De Graça O Senhor É Convosco Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito Fruto Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Glória Ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Por Todos Os Séculos Dos Séculos Amém Ó Meu Jesus Perdoai Nos Livrai Nos Do Fogo Do Inferno Levai As Almas Todas Para O Céu E Socorrei Principalmente As Que Mais Precisarem Ó Maria Concebida Sem Pecado Rogai Por Nós Que Recorremos A Vós E Por Todos Quantos Não Recorrem A Vós Especialmente Pelos Inimigos Da Santa Igreja E Por Todos Quantos A Vós São Recomendados Ó Virgem Dolorosíssima Vossas Vossas Lágrimas Derrubar O Império Infernal Rainha Triunfante Roube Minha Vontade E Dê A Vontade Divina Infinitas Graças Vos Damos Soberana Rainha Pelos Benefícios Que Todos Os Dias Recebemos De Vossas Mãos Liberais Dignai-vos Agora E Para Sempre Tomar Nos Debaixo Do Vos Poderoso Amparo E Para Mais Vos Agradecer Vos Saudamos Como Salve Rainha Salve Rainha Mãe De Misericórdia Vida Doçura Esperança Nossa Salve A Vós Bradamos Os Degredados Filhos De Eva A Vós Suspirando Gemendo E Chorando Neste Vale De Lágrimas Ei Após Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos A Nós Ovei E Depois Desse Desterro Mostrai-nos Jesus Bendito Fruto Do Vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai Por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Agora Vamos Ler Alguns Textinhos Onde Jesus Fala A Respeito Dos Efeitos Da Oração Feitas Na Divina Vontade Contidos No Livro Do Céu Por Isso Passei Uma Manhã Orando Com Jesus Em Seu Testamento Mas Ó Surpresa Ao Orar Havia Apenas Uma Palavra Mas A Divina Vontade Espalhou Em Todas As Coisas Criadas E Nelas Deixou Sua Marca Ele A Levou Para O céu E Todos Os Bem Aventurados Não Apenas Receberam Sua Pegada Mas Foi Para Eles Um Motivo De Nova Felicidade Desceu As Profundezas Da Terra E Até Mesmo Ao Purgatório E Todos Receberam Seus Efeitos Mas Quem Pode Dizer Como Orar Com Jesus E Todos Os Efeitos Que Isso Produz Então Depois De Ter Orado Juntos Ele Me Disse Minha Filha Você Viu O Que Significa Orar Em Meu Testamento Como Não Há Nada Em Que Minha Vontade Não Exista Ela Circula Em Tudo E Em Todos É Vida Ator E Espectador De Tudo Da Mesma Forma Os Atos Praticados Em Meu Testamento Tornam-se Vida Atores E Espectadores De Tudo Inclusive Da Mesma Alegria Felicidade E Felicidade Dos Santos Em Todos Os Lugares Eles Carregam Luz E O Balsâmico E Celestial Que Produz Alegria E Felicidade Por Isso Nunca Se Afaste De Minha Vontade O Céu E A Terra Esperam Por Você Para Receber Uma Nova Alegria E Um Novo Esplendor Volume 14 De 21 De Abril De 1922 Repara Repara Complexos Ação De Graças E Amor Em Nome De Todos E Em Tudo Quando Se Entra Na Vontade Divina Continuando Meu Estado Normal Meu Sempre Amável Jesus Veio E Me Transportou Totalmente Nele E Então Ele Me Disse Minha Filha Coloque-se Em Minha Vontade Para Me Dar Uma Reparação Completa Meu Amor Sente Uma Necessidade Irresistível Diante De Tantas Ofensas Das Criaturas Ele Quer Pelo Menos Uma Que Interpondo Se Entre Elas E Mim Me Dê Reparação Completa E Amor Por Todos E Que Obtenha De Mim Graças Para Todos E Isso Você Só Pode Fazer Na Minha Vontade Na Qual Você Vai Encontrar A Mim E Todas As Criaturas Ó Com Que Votos Espero Que Entre Na Minha Divina Vontade Para Poder Encontrar Em Ti Os Prazeres E As Reparações De Todos Só No Meu Testamento Você Encontrará Todas As Coisas Em Ação Porque Sou O Motor Ator E Espectador De Tudo Então Ao dizer Isso Eu Eu Derramei Em Sua Vontade Mas Quem Pode Dizer O Que Ouviu Eu Estava Em Contato Com Todos E Pensamentos Todos Os Pensamentos Das Criaturas Cuja Vida Vinha De Deus Em Contato Com Cada Pensamento E Eu Na Sua Vontade Multipliquei Em Cada Um E Com A Santidade Da Sua Vontade Reparei Tudo Disse Obrigada Por Todos E Deu Amor Por Todos E Assim Eu Multipliquei Nos Olhares Nas Palavras E Em Tudo E Em Tudo Mais Mas Quem Pode Dizer Como Aconteceu As Palavras Me Faltariam E Talvez As Mesmas Línguas Dos Anjos Balbuciem É Por Isso Que Faço Tricô Por Isso Passei A Noite Toda Com Jesus Em Seu Testamento Depois Vi A Rainha Mãe E Ao Meu Lado Ela Me Disse Minha Filha Ore E Eu Minha Mãe Vamos Orar Juntas Porque Eu Não Sei Orar Sozinha E Ela Acrescentou As Orações Mais Poderosas Perante O Coração De Meu Filho E Que Mais O Movem São Vestir A Criatura Em Tudo O Que Ele Mesmo Fez E Sofreu Tendo Dado Tudo A Criatura Portanto Minha Filha Singe Tua Cabeça Com Os Espinhos De Jesus Põe Suas Lágrimas Em Seus Olhos Empregue Na Tua Língua Com Sua Amargura Veste Tua Alma Com Seu Sangue Enfeita Te Com Suas Feridas Fura Tuas Mãos E Teus Pés Com Suas Unhas Dois E Como Outros Cristo Apresente-se Diante De Sua Divina Majestade Esse Show O Comoverá Tanto Que Ele Não Saberá Negar Nada A Alma Vestida Com Os Mesmos Traços Distintivos Mas Ó Quão Poucas Criaturas Sabem Como Usar Os Dons Que Meu Filho Lhes Deu Essas Foram Minhas Orações Na Terra E Ainda Estão No Céu Assim Juntos Nos Vestimos Com As Insígnias De Jesus E Juntos Nos Apresentamos Diante Do Trono Divino Algo Que Comoveu A Todos Os Anjos Abriram Caminho Para Nós E Ficaram Maravilhados Agradeci A Mãe E Encontrei Em Mim Mesma Volume 11 De 15 De Junho De 1916 Luísa Pode Vestir-se Com As Insígnias De Jesus Que São Todas As Feridas De Sua Paixão Porque As Teve E As Viveu Continuamente Podemos Fazê-la Com A Intenção Simplicidade E Confiança Para Expressar Nosso Amor E Isso Nós Fazemos Senhor Em Também Nas Orações Que Nós Fazemos E Nessa Oração Que Estamos Fazendo Neste Momento Senhor Queremos Nos Vestir Das Tuas Insígnias Para Melhor Parecermos Contigo Para Nos Assemelharmos A Vós Para Fazermos A Vossa Vontade Divina A Vossa Vontade Santíssima Nosso Senhor Amado Deus Rei Da Nossa Alma E Neste Mês De Junho Em Que A Igreja Celebra Festeja O Sagrado Coração De Jesus Eu Vou Cantar Uma Canção Para Nós Irmos Concluindo A Oração Deste Dia Por Onde Eu Ando Eu Sinto Tua Presença Em Todos Os Lugares Estas Sempre Perto De Mim Em Minhas Escolhas Vens Me Iluminar Como Posso Te Deixar Se Mesmo Quando Eu Erro Vens Me Amar E Me Ajudas A Acertar E Na Tua Direção Caminhar Como Seria Minha Vida Se As Tuas Mãos Não Estivessem Sobre Mim Como Seriam Os Meus Sonhos Se O Teu Espírito Não Habitasse Em Mim O Teu Amor Me Envolve O Teu Amor Me Protege És O Meu Porto Seguro O Melhor Lugar De Estar É No Teu Coração Coração Sagrado Sagrado Coração O Teu Amor Me Envolve O Teu Amor Me Protege És O Meu Porto Seguro O Melhor Lugar Te Estar É No Teu Coração Sagrado Coração Sagrado Coração Coração Nós Te Louvamos Te Bendizemos Senhor Por Este Coração Grandioso Coração Sacratíssimo Coração Que Foi Traspassado Na Cruz E Que Derramou Sangue E Água Para Nos Purificar Para Nos Santificar Nós Te Louvamos E Te Bendizemos Senhor Por Este Coração Que Nos Acolhe Que Nos Busca Que Nos Faz Adentrar Nos Nele Para Ali Nos Esconder Para Ali Nós Fazermos A Nossa Morada A Nossa Habitação Este Coração Puro Este Coração Santíssimo Que Tanto Nos Amou Que Tanto Nos Ama E Que Nos Amará Pela Eternidade Por Todos Os Séculos Dos Séculos Para Sempre Senhor Louvado Bendito Glorificado Na Tua Santa Eucaristia Na Em Se Fazer Pequeno Corpo Pequena Partícula Onde Está Contida Tua Alma Corpo Sangue Divindade Estás Por Completo Senhor Na Eucaristia Seja Bendito Glorificado Adorado Louvado Seja Por Todo Tempo Da Minha Vida Das Nossas Vidas Senhor Diante De Vós Senhor A Ti Todo Louvor Toda Honra Toda Glória E Pedimos A Benção Senhor Para Que Nos Abençoe Neste Dia Em Todos Os Dias Da Nossa Vida Pela Intercessão Poderosíssima Da Santíssima Virgem Maria Tua Em Nossa Mãe Abençoe Nos Deus Todo Poderoso Na Divina Vontade Em Nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo E Sua Mãe Maria Santíssima Para Sempre Sejam Louvados